Os ícones são signos que representam seus referentes através de uma imagem com semelhanças formais ou com certas qualidades com elas partilhadas. A seguir nós temos aqui esta ilustração de limões em representação de algumas imagens. Estas imagens aparecem de várias formas. Nós temos a primeira, é uma forma normal, uma imagem normal, real. A outra é uma imagem meio focada, desfocada melhor. E a outra também, todas elas têm, até esta imagem, tem praticamente a ideia real do limão. Então, nós vamos verificar que as escalas de incondicidade, vamos encontrar três escalas para representação. A primeira representação dessa escala é através de uma fotografia que é a sua representação exata. A segunda será através de uma forma realista ou figurativa. E a terceira representação será através de uma forma abstrata. Na verdade, a representação que nós temos aqui, destes limões, elas encontram-se nestas escalas. Nessas escalas, nós temos o ícone, ao representar o seu referente, nós podemos fazê-lo segundo vários livros de degradação ou escalas de iconicidade. Então, esta representação dos livros de degradação ou escalas de iconicidade, é que nós representamos, é que está a representação, aqui no slide, nessas figuras. Ok, vamos prosseguir. Durante a história das artes plásticas, cada estilo ou movimento artístico tratou de representar os seus referentes com maior ou menor originalidade os referentes que constituíram os temas de criação das obras de arte. Por esta razão, podemos ver duas obras de arte totalmente diferentes, isto é, do ponto de vista formal, mas que tratam o mesmo tema e o mesmo referente em escalas de iconicidade diferentes. A seguir, nós temos aqui mais duas representações. São deusas femininas. Essas imagens são totalmente diferentes, diferentes, mas com um único tema. Deusas femininas. A seguir, ainda, temos uma outra imagem para esse vídeo de ilustração. É a loba capitolina. É uma imagem da escultura de trata da lenda da fundação da cidade de Roma. Então, uma loba que encontra e alimenta os seus irmãos como se fossem seus filhos. Ok? Como é que eu vou trazer uma ideia?